Primeiro dia de festival SW, Curuminha acabou de tocar no palco em novo som, showzaço hein cara, a galera correspondeu, mó galera ali já na expectativa, curtiu né? Pô, foi demais cara, foi muito legal, já montando as coisas a galera tava pedindo as músicas, foi muito bacana. E você tá afim de curtir o que hoje no SW, cara? Hoje e no resto dos dias? Ó, hoje especificamente vou curtir o Cidadão Instigado, e pô, lógico, acho que uma das atrações mais aguardadas aí é o Regiaguinhos e Manchinha. Teu próximo disco a gente já tem alguma pista de como é que tá? Então, eu tô na pista, tô trilhando ele, tô caçando bicho, que eu digo assim, eu tô ainda no momento de procurar as músicas, sacar do que que eu tô mais ou menos, minha cabeça tá falando, o que que tá aí pelo ar, sabe? Então, eu tô meio nesse momento assim. Pois é, muita coisa legal aqui no SW e você vê tudo com a gente aqui.